Olá, eu sou Angela Tasca, estou participando pela terceira vez da Mostra do Polo de Decoração. É um prazer a gente estar trabalhando com um grupo de profissionais, trazendo novidades de tudo o que está acontecendo no mundo do design. Meu espaço esse ano é um home theater, que eu vou direcionar um home familiar, que a família possa estar no ambiente, curtindo o pai, a mãe, os filhos, no ambiente só. Eu acho que isso é a volta para a família, que é uma coisa que a gente está querendo muito que isso aconteça nos dias de hoje, para não ficar mais cada um no seu lugar, fora do contexto de uma família. Esse ano eu vou apresentar algumas novidades no espaço, alguns revestimentos novos, como um laminado imitando couro, um lustre que vem especialmente da Espanha, um tapete assinado pelo Sérgio Matos, que hoje está sendo ele da Paraíba, um design brasileiro que se projetou em Milão e está fazendo coisas maravilhosas e trabalhando com uma comunidade na Paraíba pela sustentabilidade do seu projeto. Então é uma coisa muito interessante. E fora isso, eu espero que todos possam vir visitar a nossa mostra, que todos serão bem-vindos. Nós aguardamos todos para estarem com nós a partir de agosto. Obrigada, até lá.